Botafogo Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira. Está começando agora, ao vivo pelo canal 26 NET Cidade, mais uma edição da TV Botafogo, edição de número 35, que vamos detalhar tudo o que aconteceu com o Pantera nesta última semana. Foram dois jogos fora de casa, na balança ali, seis pontos, três pontos conquistados para o Botafogo, que se mantém pela segunda rodada consecutiva na liderança, no topo da sua chave, o Grupo B do Campeonato Paulista 2014. Conosco hoje, ajudando a fazer esse programa da TV Botafogo, estamos aqui com a presença do diretor de futebol do Pantera, Rafael Magno Teles. Vai falar também sobre essa campanha do time no Paulistão, sobre essa formatação do elenco, como que a diretoria está vendo o andamento da campanha do Botafogo no Paulistão 2014. Também temos informações sobre outros esportes, muitas atrações no programa de hoje na TV Botafogo. Portanto, vamos agora aos destaques da edição de hoje. Botafogo volta de compromissos fora de casa com três pontos na bagagem. A equipe bateu a portuguesa de virada e sofreu derrota para o Santos na Vila. Mesmo com o último resultado negativo, o tricolor se mantém na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. O time do técnico Wagner Lopes já se prepara para buscar a reabilitação contra o Oeste amanhã no Estádio Santa Cruz. E com direito a dobradinha no pódio, equipe de ciclismo do Botafogo fatura a prova clássica em Capela do Alto. Muito bem, o programa de hoje recheado com muitas atrações. Tem Paulistão, tem ciclismo, o futebol do Pantera. Tudo que for relacionado ao time do seu coração será detalhado em instância durante essa próxima hora aqui na TV Botafogo. E você pode, ou melhor, você deve participar do programa de hoje, mandando as suas mensagens pelo telefone, o 3289-9661 ou pela nossa fanpage oficial no Facebook, facebook.com.br, para você ir na sua tela, para você anotar, para você mandar a sua mensagem. Você que vai conversar conosco pelo Facebook, procure lá o tópico da TV Botafogo e deixe a sua mensagem, a sua pergunta. Juntos já temos aqui participações do Ivan Torraca, do Bernardo Guiarela, do Fábio Zanetti. O pessoal vai participando conosco aqui da TV Botafogo. Faz agora a sua primeira pausa, o primeiro intervalo e voltamos já já para falar de muitos assuntos importantes no Botafogo, para falar dos jogos que passaram e também dos jogos que estão por vir. Principalmente amanhã, torcedor. Um dia atípico, o pessoal não está acostumado com o jogo na terça-feira, mas é amanhã mesmo, hein? Amanhã, 7h30 da noite, no Estádio Santa Cruz, o Santão vai pulsar mais uma vez para empurrar o Botafogo em busca de mais uma vitória. Vale a liderança para manter o time na frente, no topo do Grupo B e também para manter a invencibilidade, o 100% de aproveitamento em casa neste Paulistão. Portanto, o apoio da galera é importantíssimo para levar o Botafogo na direção de mais uma vitória neste Campeonato Paulista. Portanto, daqui a pouco mais detalhes sobre a venda de ingressos, tudo que você precisa saber para não perder nenhum detalhe do jogo de amanhã. Repito, em terça-feira, amanhã, tem Botafogo e Oeste lá no Santão, 7h30 da noite. Vamos para a nossa primeira pausa e voltamos já já com isso e muito mais aqui na TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, há cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta, você está assistindo a TV Botafogo ao vivo pelo canal 26 NET Cidade. Agora são 8 horas da noite, mais 6 minutos. É hora e vez de pegarmos aqui o boa noite do nosso convidado especial de hoje, o diretor de futebol do Pantera, Rafael Magnoteles. Vai falar conosco aqui bastante sobre o Paulistão, sobre a campanha do time e sobre tudo que o torcedor quiser saber. Pode mandar sua pergunta, pode participar conosco através das redes sociais, pelo nosso Facebook e também pelo nosso telefone. Rafa, obrigado pela sua participação conosco mais uma vez. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite a toda a torcida botafoguense. É um prazer estar aqui para conversar um pouco do futebol. Legal. Já emendo para ele diretamente aqui, é uma pergunta... A primeira que chega aqui do Ivan Torraca, fez agora um pouquinho essa pergunta. Ele primeiro fala que quer deixar os parabéns à diretoria, porque montou um bom elenco para o Botafogo esse ano. Mas eu gostaria de saber de você, Rafael, para você comentar a situação dos volantes Baratela e dos meias Vitor e Barbosa. Como é que você está vendo a situação desses três jogadores, o Baratela, o Vitor e também o Diego Barbosa? Bom, o Diego Barbosa, ele teve uma pequena lesão, né, no fim, meados de janeiro. Então, ele está em tratamento no departamento médico, né? Então, em poucas semanas, eu acredito que ele já está à disposição do Wagner Lopes para estar integrando o banco, até mesmo sendo o titular do Botafogo. Quanto ao Vitor, é até importante esclarecer, né? Tenho recebido muitos questionamentos dentro do aproveitamento do Vitor. O Bernard Carrello também mandou uma pergunta sobre o Vitor, né? Quer saber a respeito dele. Que foi, talvez, o maior destaque do Botafogo na campanha do Sub-20, é que tanto a diretoria de futebol como a comissão técnica traçamos um plano para lançar o Vitor da melhor forma possível. E, a princípio, ele está integrando o grupo, está sempre relacionado para banco ou entre os 20 pré-convocados. E, em breve, com certeza, ele vai estar atuando, né? Queremos lançar ele numa boa, quando o Botafogo estiver vencendo, no jogo em casa, quando ele possa desenvolver seu futebol aí, sem muita pressão, com tranquilidade, para mostrar a sua cara no futebol profissional. E, até agora, ele não teve a oportunidade, mas, acredito, quem sabe amanhã, né? Botafogo vencendo a partida, como nós esperamos, o Vitor pode ser lançado no profissional. É bom lembrar também, o torcedor de casa, que o Vitor tem mais um ano de base ainda. Ele já está no profissional, mas ele já tem mais um ano de base. Então, tem que ter todo esse cuidado para não perder o jogador, pôr num jogo, aí pede, aí queima o jogador. E, tanto a diretoria quanto a comissão técnica têm esse conhecimento, trabalham isso para saber o momento certo para colocar ele em campo. É uma coisa muito comum, né? Acontecer outros anos, jogadores de qualidade acabaram sendo lançados no momento legal. E a gente sabe a pressão que tem esse paulistão, né? Claro. O Botafogo tem uma responsabilidade de classificar para uma série desse, salvar de um rebaixamento. Não entra com um calendário garantido, né? Que pode arriscar um pouco mais. Então, tem que ser feito tudo com muita cautela, né? Para tanto o profissional ser lançado de uma maneira correta, né? E num momento bom do clube. Bom, e faltou também o Baratela, a situação dele. Está com o grupo também, né? O Baratela também está com o grupo, é a mesma situação, né? O Wagner trabalha ali. O Baratela tem uma característica semelhante à do Hudson, né? O Hudson está jogando bem. O Baratela está ali integrando o grupo, né? Está bem também. Com certeza vai ter essa oportunidade, né? O que acontece? Muitas suspensões, né? Às vezes algum problema de lesão. Então, o Botafogo tem um elenco numeroso para essas situações. Então, o Baratela, Vitor, Barbosa, em breve aí vão estar aparecendo no time do Botafogo. E como o próprio Rafa disse, né? A situação do Baratela, do Vitor e ainda outros atletas da base que compõem esse grupo. O próprio Matheus Mancini, o Carlos Henrique. E esse cuidado vai ser tido com todos os jogadores do grupo, né? Porque é muito importante o jogador subir numa fase boa, num momento bom. Para que ele tenha o espaço dele, para que se valorize, né? E que o trabalho da base seja valorizado também no profissional, né? Todo jogador tem o seu momento ideal, né? O Henrique Matos está aí há tanto tempo, né? Com certeza. Teve agora uma oportunidade inicial, campeonato como titular, né? E está mostrando o seu futebol. Então, tem tudo, tem um período de maturação, né? Vamos ter uma calma. O pessoal também subiu agora. A campanha do Sub-20 foi muito boa. Exatamente. Mas temos aí o próprio Vitor, ainda 19 anos. Alguns jogadores ali, 19, 20. Então, com muita calma, todos vão participar do Botafogo. Se não no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, se Deus quiser, vão ter essa oportunidade. Bom, e toda essa garotada, o elenco do Botafogo, vão ter uma parada dura. Nessa terça-feira, às sete e meia da noite. Botafogo e oeste, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Botafogo, depois de dois jogos fora de casa, volta ao seu reduto, nos braços da nação botafoguense, para buscar essa vitória tão importante. Para você, na tela aí, é o recado dado. Nessa terça-feira, às sete e meia da noite, para manter a liderança do Grupo B do Paulistão e também a invencibilidade em casa. Os ingressos já estão à venda para esse jogo. Começaram a ser vendidos hoje e amanhã tem até um horário especial para a boutique do Botafogo, lá para o Pantera Shop. Você vai até às cinco horas da tarde, pode adquirir o seu ingresso no Pantera Shop e depois, às cinco horas da tarde, pode procurar as bilheterias do Estádio Santa Cruz. Atenção para os preços, R$ 40,00 para a arquibancada e R$ 60,00 para a arquibancada coberta. Mas, como sempre, aquela promoção especial para a torcida botafoguense, o torcedor com a camisa do clube vai poder pagar meia entrada. Então, não tem como ter desculpa. É R$ 20,00 na arquibancada, é R$ 30,00 na arquibancada coberta. Promoções impedíveis para você apoiar o time do seu coração. O Botafogo quer mais torcida em casa, o Botafogo precisa de mais torcedores apoiando esse time que vem fazendo uma boa campanha até aqui nesse Campeonato Paulista. Vale lembrar também que as regras de meia entrada, além dos torcedores com a camisa do clube, também pagam meia entrada mulheres, idosos acima de 60 anos, estudantes, clientes de São Francisco Saúde. E lembrando também que crianças até 12 anos de idade terão entrada gratuita no estádio. Esses ingressos serão bancados pela própria diretoria do Botafogo. Além do Pantera Shopping no Estado de Santa Cruz, os ingressos também podem ser adquiridos na sede da Fiel Força Tricolor, na Rua Gonçalves Dias 470-470, lá na Vila Tibera. Portanto, não perca tempo, hein, pessoal? Amanhã cedinho, vai lá no Pantera Shopping, aproveita para conferir os produtos que estão à venda, os produtos oficiais do Botafogo. Compre o seu ingresso, garanta o seu lugar nesse jogo importantíssimo, né, Rafa? E a diretoria conta bastante com esse apoio, tem que ir mais pessoal, tem que ir mais gente para assistir o Botafogo, que esse time já está merecendo pelo trabalho que vocês fizeram e pela campanha que o time fez até aqui, né? É, o apoio amanhã vai ser fundamental, né? O Botafogo teve uma sequência muito desgastante, né, de jogos, viagens, então o time está com um cansaço um pouco maior. Então, um empurrão da torcida amanhã vai ser fundamental para dar esse apoio aos jogadores que estão merecendo, vão se dedicar demais. Hoje já está todo mundo concentrado, né? Muito focado para vencer amanhã e manter a liderança por mais essa semana. Bom, recado dado, hein? Camisa do clube com a camisa do Pantera, você paga só R$ 20,00, preço super acessível, é paulistão, então não tem do que reclamar amanhã que você pode comprar lá no Pantera Shop ou também na sede da Fia Força Tricolor. A gente dá uma... fala um pouquinho também de outros esportes antes de entrar de cabeça no Paulistão 2014. Mais uma vez, boa notícia para o ciclismo do Pantera, o ciclismo do Pantera que representa também aqui Ribeirão Preto. Nesse último domingo, o time de Ribeirão conquistou a vitória na terceira edição da prova clássica de ciclismo de 90 quilômetros na cidade de Capela do Alto, aqui em São Paulo. E ainda com direito à dobradinha. O Rodrigo do Nascimento ficou com a primeira colocação, seguido ali do companheiro, o Thiago Nardim. Boa vitória dessa equipe do Botafogo, que também vai disputar uma prova super tradicional a partir do próximo final de semana do ciclismo brasileiro, que é a Volta de São Paulo Tour do Brasil. Começa nesse domingo agora, dia 9, e tem duração de uma semana. A primeira etapa acontece entre as cidades de Barueri e Sorocaba. E a equipe de Ribeirão está inscrita ali com o Gideoni Monteiro, o Antoelson Dornelis, Thiago Nardim, Maurício Knapp, Rodrigo do Nascimento, Giovanni de Oliveira e os recém-contratados dessa equipe do Botafogo, top no ciclismo nacional, recém-contratados o Douglas Fernando e também o Alessandro Ferreira. Sorte, a equipe do Botafogo conquistou uma boa vitória esse final de semana, lá em Capela do Alto, na prova clássica de ciclismo, e agora essa parada dura também, a Volta de São Paulo, concorridíssima, prova do ciclismo nacional. Portanto, recado dado do ciclismo, parabéns ao pessoal que teve essa vitória no final de semana e boa sorte a partir dessa semana. Agora a Volta de São Paulo começa no domingo, tem a duração de uma semana e vamos conhecer os grandes campeões daqui duas semanas, daqui duas semanas da Volta de São Paulo Tour do Brasil. Você pode participar conosco também, mande as suas perguntas, mande a sua mensagem pelo telefone, também pela internet, o telefone para você na tela é o 1632-89-9661 ou pelo nosso Facebook, a fanpage oficial do Pantera no Facebook, facebook.com barra Botafogo RP. As perguntas vão chegando, né? O Vinícius Ribeiro, pergunta aqui, um abraço ao Vinícius Ribeiro, quer saber do Rafa, né? Gostaria que perguntasse a você, por que não utilizar três zagueiros? Acho que seria até o Wagner Lopes, né? Mas por que não utilizar três zagueiros contra os times grandes para conseguir parar o ataque rápido desses times? Como foi, por exemplo, contra o Santos, que esbanjou a velocidade, um ataque mininado, muito rápido, né? Você acha que o Wagner pode tender a isso contra times grandes ou, Rafa, é difícil assim nesse momento? Luiz, cada treinador tem sua convicção, né? Tem seu esquema, que já é definido na pré-temporada. Então não adianta você jogar com três zagueiros que não treinaram juntos, não tem um entrosamento, apenas por um jogo, né? Ele tem um esquema definido, né? Que é esse time que vem jogando, que apresenta o mesmo futebol contra grandes, contra pequenos, né? Criando oportunidades, com toque de bola, um time leal, sem violência, e que está dando resultado, né? Por enquanto, acho que está uma campanha satisfatória, né? A gente sabe que ainda tem muito chão pela frente, mas eu acredito que esse esquema deve ser mantido até o fim do campeonato. Que bacana! A gente mandou também um alô aqui da Bruna Monteiro, está dizendo aqui boa noite a todos, e gostaria que mandasse um alô para o maridão dela, o Jean. Ô Jean, um abraço para você, obrigado pela audiência, o Jean, que não pede um programa e nem um jogo do fogão. Um abraço aí à família toda, ao Jean e também à Bruna Monteiro, que estão ligados na TV Botafogo, e que amanhã, sete e meia da noite, também estarão presentes... Nesse Campeonato Paulista. Bom, a gente faz agora o nosso último intervalo, é o último break, e voltamos já já para falar de Santos e Botafogo, de Portuguesa e Botafogo, e muito também ainda de Botafogo e Oeste, jogão de amanhã, sete e meia da noite, no Estádio Santa Cruz. Fica com a gente, nós voltamos já já com muito mais para você aqui na TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos, e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. E já estamos de volta. Você está assistindo a TV Botafogo. Estamos ao vivo, 8 horas da noite, mais 20 minutos. E as participações continuam. O pessoal vai mandando as suas mensagens, mandando o seu alô, pedindo para a gente mandar aquele abraço. Como faz aqui, por exemplo, o Felipe Carrião Vicentim. Está sempre aqui, ligadinho na TV Botafogo, acompanhando as notícias do Pantera. Pedindo para mandar um abraço aqui para ele, para o Geraldo Vicentim, para o Felipe e o Fernando Vicentim. Um abraço dado. Obrigado a todos aí pela audiência. Estão aí ligados, lembrando que a TV Botafogo, pelo Canal 26, é exibido para Ribeirão Preto e também para a cidade de Sertãozinho. Você que está aí na região aí, que tosse e gosta do Botafogo, também pode sintonizar o Canal 26 e acompanhar as últimas informações do Clube do Seu Coração. Bom, e hoje à tarde, o Rogério Morotti, nosso companheiro, conversou ali, fez um boletim aqui entrevistando o Gilmack, volante do Pantera, era um jogador que carrega o piano ali no meio de campo do Botafogo, o super raçudo Gilmack, que vem para a sua segunda passagem pelo Botafogo. Ele conversou com ele, com o volantão do Pantera, para falar sobre essa partida que o Botafogo vai ter amanhã contra a equipe do Oeste no Estádio Santa Cruz. O Botafogo volta a campo nesta terça-feira aqui no Estádio Santa Cruz, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, vai enfrentar a equipe do Oeste. Estou aqui ao lado do volante Gilmack. Gil, equipe preparada para reverter a situação depois de uma derrota lá em Santos. Com certeza, equipe preparada, descansando, descansada bem, para a gente buscar o nosso objetivo dentro de casa, que é a vitória. Gil, nos outros dois jogos aqui em Ribeirão Preto, duas vitórias. É importante manter esse ritmo dentro de casa, se o Botafogo quiser realmente alcançar os objetivos, que é uma vaga nas quartas de final e também na Série D, né? Com certeza, dentro de casa a gente não pode dispersar os pontos, respeitando as equipes que vão vir, mas a gente tem que buscar o nosso objetivo, que é a vitória, e os três pontos para a gente alcançar os nossos objetivos. No ano passado, o Botafogo, na estreia do Paulistão, venceu o Oeste aqui 2x0 e você foi um daqueles jogadores que teve naquela partida. Lembra daquele jogo? Tem uma lembrança daquela partida, Gil? Sim, sim, estreamos contra eles, ano passado um ano muito bom, e começando, damos o pontapé inicial já contra o Oeste, né? Consegui uma vitória, e nada melhor agora que respeitando a equipe deles, sabemos que joguei já contra eles bastante vezes, é uma equipe boa, uma equipe que tem um padrão de jogo muito bom, e a gente tem que se focar aqui para a gente buscar outra vitória aqui dentro de casa para manter essa primeira colocação na tabela. Gil, o Botafogo chega aí nesse final da primeira terça do campeonato, são cinco jogos de 15, com nove pontos. Vocês acreditam aí que com mais nove e nove, chegando a 27 pontos aí, consiga a classificação sonhada para as quartas de final e também uma vaga na Série D? Essa é a conta? A gente tem que sonhar, sonhar mesmo, o jogador tem que estar sonhando alto, e essas pontuações que estão aí para a gente buscar, nada mais que a gente ter que se empenhar ao máximo para a gente buscar. E eu tenho certeza que a gente desde casa vai fazer nosso resultado positivo, ganhando, e buscando pontos fora, a gente vai ter plena chance de conseguir essa classificação. Importante também a presença da torcida para empurrar vocês, né, Gil? Ah, com certeza, a nossa torcida sempre comparecendo em massa aí, ajudando, apoiando, começo ao fim, e eu tenho certeza que ela vai, vai comparecer aí para nos apoiar mais outra vez. Obrigado, então, ao volante Gilmar, que eu quero convidar novamente ao torcedor botafoguense que compareça aqui amanhã às 19h30, lembrando que torcedor uniformizado paga apenas meio ingresso. Muito bem, já já o Borote volta, conversando com mais um personagem, mais um destaque do Botafogo nesse início de temporada pelo Campeonato Paulista. Agora, recadinho da Pantera Shopping, Filipe, vamos fechar aqui para a gente aqui. Hoje a gente trouxe aqui as duas camisas oficiais que estão sendo usadas pelo Botafogo nesse Campeonato Paulista. Começando aqui pela camisa branca, esse modelo comemorativo, em homenagem à camisa que os botafoguenses usavam na década de 20. Você percebe que no centro aí tem o selo dos 95 anos do Botafogo, camisa bonita, toda branca, com detalhe aqui em dourado, é o contorno escuro do Botafogo, camisa realmente muito bonita, feita pela Adidas, para esse começo de parceria com essa grande empresa alemã, a maior fornecedora de material explotivo de todo o mundo. Passando aqui agora para essa aqui que está sendo procuradíssima lá na Pantera Shopping. Deixa eu virar aqui para frente aqui. Isso, agora sim, aqui a camisa listrada, essa realmente muito bonita. Deixa eu tirar aqui a etiqueta aqui da frente, para não tampar o visual. Aí, agora sim, a camisa listrada, utilizada também em vários jogos, uns dois jogos que a equipe fez em casa até aqui e venceu as duas partidas. Essa camisa aqui tem sido pé quente, principalmente em Ribeirão Preto. As duas camisas, cada pelo preço de R$ 149,90. Cada camisa dessa, a vermelha ou a branca, pelo preço de R$ 149,90, você encontra na loja Pantera Shopping, a loja oficial do Pantera. Lembrando que lá você pode dividir em três vezes no seu cartão de crédito. Facilidades para você comprar aqui o manto sagrado do Pantera, feito, fabricado pela Adidas. Lembrando que tem o modelo branco e o modelo listrado, nos tamanhos P, M, G e GG à disposição para a torcida do Pantera. Portanto, aí mostramos hoje as duas camisas, para que você possa, já amanhã, tampolindo o Pantera Shopping. Lembrando, os horários de funcionamento, Pantera Shopping de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h. E sábados, das 8h às 12h. Amanhã, lembrando mais uma vez, tem horário especial para o caso do jogo. À noite, o pessoal vai trabalhar direto ali até as 5h da tarde para receber o pessoal que quiser comprar uma camisa, comprar um ingresso importante também para o jogo entre Botafogo e Oeste. Portanto, não perca tempo, passe no Pantera Shopping. Tem também o site para você entrar um pouquinho antes, ver os produtos que estão lá disponíveis. Já tem a camisa da Adidas também no site do Pantera Shopping, que é o panterashop.com.br, para você ficar antenado com as novidades ali da loja oficial do Pantera. Bom, agora são 8h da noite e mais 26 minutos. Antes de passar aqui, para a gente passar direto para os melhores momentos, o jogo do sábado do Santos contra o Botafogo, um recadinho que bacana aqui do Felipe de Lelo, né? Mandando mensagem aqui para o Rafael Magno Telles, dizendo que ele perdeu um grande parceiro de arquibancada, mas o clube ganhou um grande diretor de futebol. Um abraço a ele aqui do Felipe de Lelo. Parcerado seu, né, Rafa? Obrigado. Eu pedi para os grandes amigos aí que eu fiz nessa vida. Obrigado, né? Por enquanto, diretor, mas quem sabe um dia a gente volta para arquibancada também. Hoje você está diretor, né? Hoje eu estou diretor, né? Eu havia até a curiosidade, né, pessoal que às vezes vem em casa, né, que vocês estão trabalhando, mas são todos torcedores. É como fala, você estava na arquibancada até pouco tempo. Como é que tem sido esse trabalho, né? Viver agora do outro lado dessa relação com o Botafogo, antes era só aquela cobrança de arquibancada, acompanhando como é que estava o clube, torcendo pelo clube. Como é que tem sido esse trabalho agora do lado de cá, né, trabalhando na diretoria? A gente, como sempre, vai apanhando e vai aprendendo, né? São muitas dificuldades, acontecem coisas no dia a dia que a gente, como torcedor, nem imagina e às vezes critica ou comenta de até forma injusta, né? Porque é um trabalho árduo lá no Botafogo, né? Pelas dificuldades que a gente tem no dia a dia. Mas, assim, agradeço a confiança que o Barisa e o Gustavo sempre tiveram em mim. Então, a gente faz um bom trabalho, esperamos fazer um bom trabalho, né? Começamos bem, né? Vamos fazer um grande campeonato paulista, né? Quem sabe um brasileiro da Série D com mais sucesso, caso continue nessa função, né? Mas é um grande desafio na minha vida, né? Me fez crescer tanto profissionalmente como pessoalmente, né? Então, agradeço aí o convite, né? E espero realizar aí o sonho do Botafoguense aí de classificar para a Série D esse time e subir para a Série C. Que legal! A gente é testemunha disso. O pessoal dessa diretoria trabalhando bastante aí. Muitos abnegados trabalhando nessa diretoria. O Rafa, por exemplo, ficou lá em Atibaia na semana passada acompanhando o time. Ele tinha seus afazeres particulares, mas conseguiu uma brecha, foi lá acompanhar o time. E há alguns anos, sem imaginar que algum diretor poderia acompanhar um time fora, assim, seria praticamente impossível, né? Vocês estão fazendo o possível para dar todo esse respaldo para o time fazer uma boa campanha, né? É importante, né? Você estar presente, né? Exato. Dar uma assistência no dia a dia. Nós ficamos quatro dias na Atibaia, concentrado, para dois jogos fora. Uma estrutura que poucos clubes do interior oferecem, né? Você está num hotel de primeira, alimentação, tem um custo alto também isso, né? Mas que dá um resultado, né? A gente viu, apesar de uma derrota, um bom futebol apresentado, uma vitória contra a portuguesa no Carindé, que é sempre muito difícil, apesar da situação. Então, é... Estou me doando um pouco mais, né? A gente se afasta um pouco até dos afazeres profissionais, né? No meu caso, para estar fazendo esse Campeonato Paulista aí da melhor maneira possível, né? E com o apoio também de todos os outros diretores, né? Além da presidência. Que bacana. E todo esse trabalho, com certeza, vai ser premiado com a classificação do time à próxima fase, a vaga na Série D, que é o que todo mundo tem trabalhado, tem buscado incessantemente aí durante esse Paulista 2014. Só uma correção aqui. A nossa companheira aqui, a Érica Mesquita, que é a gerente ali da Pantera Shop, faz uma correção. Amanhã abre às 9 horas da manhã, não às 8, por causa do jogo, né? Horário diferenciado. Então, nessa terça-feira, Pantera Shop, abrindo a partida às 9 horas para atender a toda a massa botafoguense. Amanhã, a loja fica anexa ao Estado de Santa Cruz. Bom, agora vamos direto para acompanhar aqui os melhores momentos. Infelizmente, não foram tão bons para o Botafogo, mas teve momentos importantes na partida contra o Santos. Começando por esse, grande falta cobrada pelo Camilo. Primeiro lance de perigo da partida foi da equipe do Botafogo. Mas aí, a molecada do Santos começou na base da velocidade e aí saindo já o primeiro gol da partida, marcado pelo Gabriel, pelo Geovano, o primeiro gol do jogo, marcado aos 4 minutos da primeira etapa. Ali, por trás das águas, o Geovano marcando esse gol logo no comecinho do jogo, né, Rafa? Já deu, atrapalhou bastante os planos do Botafogo, mas se manteve em cima, né? Foi buscar o gol, né? Você vê o gol que saiu muito rápido, né? Prejudicou o time que até começou bem, teve várias chances ainda no primeiro tempo, né? Acho que o resultado mais justo era ali um 2x2, não aquele 2x0. Mas é, jogar contra time grande é isso, né? Quando você tem a chance, você tem que matar. Porque eles não perdoam, né? Você vê o Santos teve, talvez, o mesmo número de oportunidade do Botafogo, mas colocou 5 para dentro, né? Bom, esse aí é o lance do pênalti, marcado. O Flávio Rodrigues Guerra marcando o pênalti do Henrique Matos em cima do Geovano. E não teve dúvidas, foi na marcação. O pessoal do Botafogo ali, você vê o César Gaúcho, o Hudson, dizendo que ele se jogou. O Cícero foi para a bola. Um misto ali, um pouquinho de desplicência, um pouquinho de relaxamento. Acabou tirando bastante o Geovano, tirando bastante o suficiente para a bola ir direto para fora. Mais uma grande chance do Marcelo Macedo, acabou se atrapalhando um pouquinho o arremate ali, mas tentou o canto. O Aranha fez mais uma boa defesa. Uma jogada ensaiada agora na pré-temporada, nessa pequena pré-temporada que o time fez lá em Atibaia. Quase que deu para o Marcelo Macedo chegar e o Santos sempre perigoso nos contra-ataques. Esse foi o lance que machucou o Henrique Matos. Ele sofreu uma contusão na coxa ali também. Está sendo reavaliado pelo Departamento Médico do Botafogo. E essa foi a jogada. O Hudson daria um gol de placa. Deixou o zagueiro no chão e, infelizmente, o gol não saiu aí. O Hudson fez uma grande partida lá em Santos, talvez um dos melhores em campo. Teve muito destaque até no cenário nacional pela partida que fez. Se faz aquele gol, mudaria a história do jogo. Aí já o segundo gol do Santos, o Cícero que perdeu o pênalti, 46 do primeiro tempo. Talvez se tivesse virado com a zero, a história poderia ser diferente. Verdade. Bom, aí o gol do Cícero aos 46 minutos do primeiro tempo. A gente vai agora já para os lances da segunda etapa, após a comemoração do Santos pelo segundo gol. Tiago Ribeiro sempre perigoso também, fez uma boa partida. O Tiago Ribeiro é um dos mais experientes dessa equipe do Santos. E o gol do Botafogo. O Hudson, depois de tanto tentar, conseguiu ali marcar o gol na saída errada do Aranha. O Aranha acabou saindo mal, deu um leve toque na bola. A bola acabou aí sobrando nos pés do Hudson, que marcou o gol. Homenageou ali a namorada, a esposa que está grávida. Ele que fez aniversário essa semana. E fez aniversário essa semana, bem lembrado. Bem lembrado, fez aniversário. O Gilvan, boa defesa na cobrança de falta do Cícero. E o Santos acabou chegando ao terceiro gol nesse lance. O Gabriel, o Gabigol, na cara do Gilvan, apenas tocou aos 21 minutos da segunda etapa. Na sequência, o Botafogo ainda tentava se arrumar, mas decisão ali do Lima com o César Gaúcho. O Gabriel acabou ganhando no corpo e marcando aos 23 minutos do segundo tempo. O quarto gol da equipe do Santos, praticamente desmontando qualquer tipo de reação do Botafogo, que realmente ficou muito complicado tentar alguma coisa após o quarto. A equipe sentiu demais aquele terceiro gol. Acho que o Lima entrou, vai aos poucos conseguir um entrosamento melhor com o César. Teve uma mudança inesperada pela contusão do Henrique, mas é um grande jogador também. A diretoria confia muito para estar recompando as águas do tricolor. É, outra situação de também ter um pouco de calma, né? Porque o Lima disputou a Série A pela portuguesa, foi a primeira participação que ele teve, já logo de cara entrando contra o Santos, que vinha no embalo, tinha ganhado de 5 a 1 no jogo anterior. Os meninos estavam muito animados, né? E realmente, detalhes que tem que se pesar, né? O Lima está chegando, está se adaptando ao Botafogo. Detalhes importantes para serem avaliados nesse momento. Bom, a gente, com a TV Botafogo, que estava lá em Santos acompanhando, fez essas imagens aí, imagens do nosso João Valdevich, lá na Vila Belmiro, na Baixada Santista. Após a partida, nós conversamos com um dos destaques do Botafogo, talvez ali, um dos principais jogadores nessa partida, o volante Hudson. Fala sobre o primeiro gol dele feito com a camisa do Botafogo e sobre esse resultado, o quanto que interfere na sequência do Pantera no Paulistão. É verdade, você foi feliz na sua pergunta, a gente veio aqui para jogar de igual para igual com o Santos, só que quanto é time grande, eles têm a chance e fazem o gol, né? A gente teve algumas oportunidades e não tivemos a mesma felicidade que eles, por isso que o placar foi tão elástico desse jeito. Você também teve algumas boas oportunidades e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, né? Como é que você, na sua autocrítica, avalia a sua participação no jogo de hoje? É verdade, eu tive pelo menos umas três oportunidades de fazer o gol, claro, hoje. Fui feliz só em uma, mas é só uma coisa do futebol, a gente tem que trabalhar mais, tem que ter um pouco mais de tranquilidade na hora de finalizar, para poder, as oportunidades que vieram, a gente poder concluir melhor. São daqueles jogos, né, que a gente até contabiliza uma espécie de derrota, mas esse 5x1 atrapalha de alguma maneira pela grandeza do resultado, pelo placar um pouco mais elástico, interfere alguma coisa na sequência, no planejamento de vocês para a campanha no Paulistão? Não, claro que não. Qualquer time do interior que vier jogar aqui na Vila Belmiro vai ter dificuldade como a gente teve. A gente tem um concorrente direto agora, o Oeste, a gente tem que pensar nele, a gente vai jogar em casa, é um jogo que a gente precisa da vitória para retomar o caminho das vitórias, e a gente está pensando nisso, um jogo após jogo. O time vindo uma boa campanha, vai se manter entre os primeiros colocados, como você disse, tem o Oeste pela frente, um adversário que você conhece muito bem, né? É verdade, eu conheço bem, mas a gente vai estar jogando em casa, eu tenho certeza que a gente vai poder descansar bem, para terça-feira a gente estar na nossa melhor forma. O apoio da torcida vai ser importantíssimo, né? Para o time voltar a vencer no local onde o time ainda está 100%. É verdade, a torcida é importantíssima, se vocês puderem ajudar a gente, a gente agradece muito, porque a força de vocês é importantíssima nessas horas. E aí também o Hudson entrando nessa campanha, chamando, convocando a torcida para dar esse apoio, prestigiar essa equipe que vem fazendo uma boa campanha amanhã, 7h30 da noite, 19h30 para os mais íntimos, no estádio Santa Cruz, para você acompanhar essa partida. A reabilitação do Botafogo vai buscar uma brilhante vitória amanhã contra a equipe de Itápolis. Mas a última semana não ficou marcada apenas por essa derrota para o Santos, derrota absolutamente normal. Talvez o placar é elástico, mas a derrota é um resultado normal. O time jogando contra o Santos na Vila Belmiro, o próprio Corinthians na rodada anterior, havia perdido por 5x1 na Vila Belmiro. Mas na quarta-feira, aí sim o Botafogo fez muito bonito. Foi lá, enfrentou a Lusa Portuguesa no estádio do Canindé e conseguiu um grande resultado. Esse resultado que levou o time à primeira colocação até hoje do Grupo B do Campeonato Paulista. A gente vai começar a conferir agora para você os gols da partida. Começando com a Portuguesa que saiu na frente. O Giovanni pegou ali de perna direita no cantinho, marcando aí, portanto, o primeiro gol do jogo ainda na primeira etapa. Mas o Botafogo não se acomodou com o resultado, lutou. E logo na sequência foi buscar o gol de empate. O gol do Mike marcado aos 37 minutos. O jogo ficou parado quase 20 minutos, por causa de falta de luz lá no estádio do Canindé. Mas assim que voltou aí, o Botafogo conseguiu empate, dividido ali com o Valdomiro. O Valdomiro pesadão também. As férias não fizeram bem para o Valdomiro, o zagueiro da Portuguesa. E o Mike acabou se machucando ali com o joelho, batendo no joelho do goleiro Gledson. E essa pintura, né? Aí talvez para muitos o gol da rodada, que é a rodada de quarta-feira, o Wellington Bruno fez esse golaço. O Marcelo Macedo saiu comemorando também, porque a bola desviou nele. E esse desvio foi o suficiente para que o Guilherme Sereta de Lima, o árbitro desse jogo, desce o gol para o Marcelo Macedo. Mas a jogada em si foi muito bonita, linda, 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 do Wellington Bruno. Deixa eu botar o Rafa na fogueira aqui. Se você fosse juiz, Rafa, você dava o gol para quem? Para o Marcelo Macedo ou para o Wellington Bruno? Olha, pela jogada, o Wellington merece esse gol, viu? Foi uma pintura realmente, um lance de grande felicidade, de qualidade, né? Que ele tem, né? E muita, e está nos ajudando demais nesse campeonato. É, não é à toa que ele é o camisa 10 do Botafogo, né? E é impressionante que quem estava acompanhando o jogo de lá, né? O Wellington estava muito cansado. Ele estava, até por essa sequência de jogos, ele estava marcando em cima, e essa marcação, pressão na defesa, o jogador sabe, desgasta muito. Ele estava muito cansado, acho que ele estava até pensando em pedir para sair, que não estava aguentando. O zagueiro viu como ele estava, acho que deu até espaço. Aí, quando ele foi tentar chegar em cima, já não dava mais tempo, né? Não, é. Realmente é isso, né? Ele foi um dos últimos jogadores a chegar, né? Já no comecinho de janeiro, então não teve toda aquela preparação que os demais tiveram, então acaba sentindo um pouco mesmo. Porque eu até tinha falado anteriormente, dessa sequência, nós chegamos de Santos, domingo, cinco da manhã, né? E já temos um jogo amanhã, terça-feira. Então, é, até reforço, né? Convocar a torcida para comparecer nesse jogo, para dar esse apoio, que nós estamos precisando, diretoria, os jogadores, dar essa força a mais, que com certeza a gente vai sair com a vitória. E o pessoal tem trabalhado bastante, também os jogadores, porque chegaram às cinco horas da manhã, já era domingo, né? De sábado para domingo, e no domingo à tarde já teve treino. Todo mundo participou, não foram só aqueles que não foram relacionados, os que foram reservas, todos participaram do treino. Hoje à tarde teve mais um treino tático, né? Com o pessoal tentando superar o cansaço, que é inevitável, uma viagem longa de Santos até Ribeirão Preto, e o jogo já na terça-feira. O calendário é esse, né? Tem que tentar se adaptar e fazer o máximo possível, por isso que a torcida é importante para ajudar o torcedor a tirar forças, ajudar o jogador a tirar forças de onde ele nem imagina que possa ter para conquistar essa vitória importante. Bom, agora são oito horas da noite e mais quarenta minutos, vamos pular agora para a nossa arte, com os resultados do último final de semana, a classificação e também os próximos jogos. Começando com os jogos da quinta rodada, Ituano 0, São Bernardo 0, Oeste perdeu em casa, próximo adversário do Botafogo, vem de derrota em casa, a verdade foi em Matão o jogo, né? O mando era do Oeste, mas o jogo foi em Matão, tem problemas ainda para liberar o seu estádio, o Estádio dos Amaros, na Itápolis, portanto, o Linense 1, Oeste 0. Na Vila Bumiro, Santos 5, Botafogo 1, aqui em Ribeirão Preto, o comercial perdeu em casa para o Rio Claro, pelo placar de 2 a 2, Bragantino 2, Atlético Sorocaba 0, Aldax 4, Portuguesa 2, Ponte Preta se reabilitando, hein? Na estreia do Vadão, bateu o Corinthians em Campinas, Ponte Preta 2, Corinthians 1, Palmeiras 2, São Paulo 0, Choque Rei, lá no estágio do Pacaembu, Paulista 0, 15 de Piracicaba 0, fechando a rodada, Penapolense 2, Mojimirim 1. Agora a gente avança até a próxima página, vamos falar da classificação, essa aí, como eu falei na semana passada, você que está em casa, está gravando o programa, está com uma câmera, vai lá, corre, vai esperar um pouquinho, tira uma foto, faz alguma coisa, olha que bonito, o Botafogo mais uma vez, pela segunda rodada seguida, liderando a chave, que beleza, em primeira colocação, 9 pontos ganhos em 5 rodadas, são 3 vitórias e 2 derrotas até aqui na competição, o Aldax, o Osasco Aldax, uma das surpresas desse ano do Paulistão, passou o Corinthians, passou o 15, já é o segundo colocado, com 8 pontos ganhos, o 15 para a Cicaba, caiu para 3º com 7, o Corinthians em crise, com o torcido invadindo o CT, o Corinthians não faz um bom Paulistão, é apenas o 4º com 6 pontos ganhos, e o Ituano, que tem um jogo a menos, jogo passado para o dia 12 de fevereiro, contra a Ponte, o Ituano tem 5 pontos ganhos, até aqui, nesse Campeonato Paulista. Pulando agora, rapidinho, para próximos jogos, a próxima rodada, abertura amanhã, Botafogo e Oeste, em Ravaziada, 7h30 da noite, é amanhã, não é quarta-feira, é isso mesmo, está certo, é amanhã, 7h30 da noite, contra a equipe do Oeste, lá no Santão, no estádio Santa Cruz. Também amanhã, teremos Rio Claro, contra o Ituano. Já na quarta-feira, Atlético Sorocaba e Portuguesa, Comercial e Ponte Preta, aqui em Ribeirão Preto, Corinthians e Bragantino, na capital paulista, 15 de Piracicaba, contra o Palmeiras, lá em Piracicaba, e na quinta-feira, mais quatro jogos, para fechar essa rodada, o São Paulo, recebe o paulista, lá no estádio do Morumbi, Penapolense e São Bernardo, em Penápolis, Linense e Santos, em Lins, e o Mojimirim, enfrenta o Osasco Aldax, ou Aldax, Osasco, como queiram, lá na cidade de Mojimirim. Bom, portanto, está aí para você conferir os resultados, classificação e próximos jogos. A gente falava agora há pouco sobre o Elton Bruno, e o Rogério Morotti, também hoje à tarde, conversou com o Elton Bruno. Reportagem feita agora há pouco, com o Camisa 10 do Pantera, falando sobre esse próximo jogo contra a equipe do Oeste. O Botafogo enfrenta o Oeste, nesta terça-feira, no estádio Santa Cruz, e precisa da vitória, para se recuperar na competição, já que vem de derrota para o Santos, e também para se manter na liderança, dentro da zona de classificação, para a Série D do Campeonato Brasileiro, e também para as quartas de final do Campeonato Paulista. Estou aqui ao lado do meia, o Elton Bruno. Elton, preparado para essa partida, depois de uma sequência cansativa, e depois de uma derrota? Isso, preparado, né? Claro que o tempo não ajuda, o cansaço da viagem. A gente tem que passar por cima disso, né? Temos jogos difíceis, onde podemos continuar na ponta, isso é importante, né? A rodada nos ajudou também. Esperamos o nosso torcedor comparecer e nos ajudar novamente. O que o técnico passou para vocês, visando essa partida contra o Oeste, mas o Oeste é uma equipe que busca muitos pontos fora de casa. Ter atenção, mas ir para frente? Ir para cima? Ir para cima, claro, né? A gente vai ter mais jogos em casa do que fora daqui para frente, então a oportunidade não pode deixar escapar, ainda mais num time que não vem tão bem, que é o Oeste, e a gente procurando a ponta, então temos que aproveitar o nosso torcedor, o nosso campo, para poder sair vitorioso amanhã. Já esqueceu a derrota contra o Santos? Tem que esquecer, né? Doeu um pouco, claro, não foi da forma que queríamos, mas já é passado, e o importante é que a gente está na ponta da tabela e temos que manter. A importância de voltar a jogar dentro do Santa Cruz depois de duas rodadas fora de casa? Muito importante, né? A gente, a nossa arrancada começou daqui, né? Com duas vitórias, então isso pode acontecer novamente no jogo do Oeste, para a gente pontuar e continuar na frente. Obrigado então ao Elton Bruno, que amanhã será titular diante do Oeste. Muito bem, portanto aí a participação do Rogério Morotti com o camisa 10 do Pantera, o Elton Bruno. Quem também falou hoje à tarde foi o comandante da rapaziada, o técnico Wagner Lopes, falou em entrevista coletiva nesta tarde no Estádio Santa Cruz. A gente faz uma análise do último jogo sempre, no pós-jogo a gente edita as imagens, mostra os momentos bons, os ruins, e analisando o jogo de Santos, a gente sabe que nós temos que voltar a ter equilíbrio, nós temos que voltar a fazer os gols, criamos muito, mas fomos um pouco efetivos nas finalizações, então não é só o Corinthians que preocupa, mas a rodada foi favorável a nós, nós tivemos felicidade nessa rodada, apesar da vitória, da derrota, que deixa todo mundo chateado, mas não temeroso, porque sabemos da maneira como jogamos lá em Santos, e eu falei para os nossos jogadores ontem, não tem que estar de cabeça baixa, não tem que estar envergonhado, muito pelo contrário, tem que estar orgulhoso, porque não demos pontapé, não fomos desleais, jogamos futebol, quem gosta do futebol bem jogado, viu que o Botafogo jogou de igual para igual, sem apelar em nenhum momento, tivemos as falhas individuais, falha pontual, mas nada que nos tire a confiança, porque no primeiro tempo era para ter feito pelo menos três gols, na pior das hipóteses. Contratações, se eu falar um negócio desse, acho que os caras me matam, eu gostaria muito que fosse possível, mas nós temos um grupo, esse grupo é muito fechado, esse grupo está muito coeso, está muito entrosado, se defende muito, e eu, principalmente, no meu papel, eu tenho que manter essa harmonia, então, no momento, não se fala em nenhuma contratação, mas é claro que você nunca pode deixar uma boa oportunidade escapar. Então, de repente, no mercado aparecer alguma oportunidade que a diretoria julga viável e possível, é claro que a gente vai ponderar, sim, mas, no momento, nada foi falado, nada foi citado, até brinco, tem um ditado lá na minha, do lado aqui, Franca, e nós vamos com o que nós temos, não é falado de forma bem caipira mesmo, nós vamos com o que nós temos, então, essa, para juntar para a Uniga mais o nosso grupo, acredito que não vai ter mudanças, não. É lógico que eu não vou tomar cinco, mas a própria postura nossa de marcar pressão no campo do adversário, de pressionar, de tomar a bola perto do gol, para onde você perder a bola, você já pressiona com uma marcação agressiva, isso já é uma característica dos times que eu monto e que eu treino. É claro que eu não, tem alguns momentos do jogo que nossa, nossa, nossa primeira, a primeira marcação, lá da frente, ela sai na marcação na primeira linha e a gente deixa espaçar em alguns setores e isso não é legal, então, não deixar espaço entre os setores, não deixar o time espaçado e sim compactado é uma coisa que eu venho buscando e a nossa recomposição está boa, mas ainda dá para melhorar, então, é claro que a gente quer vencer, eu prefiro vencer de 4 a 3 do que vencer de 1 a 0, tomando sufoco e no contra-ataque fazer um gol, então, normalmente, eu gosto de time ofensivo, gosto que o time vá para o ataque, mas com responsabilidade, sabendo que o contra-ataque é muito perigoso, sabendo que eu preciso ter um balanço defensivo equilibrado para poder neutralizar as forças do adversário e é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Nós temos que ter um cuidado muito grande porque o Henrique ele saiu realmente com o adutor muito dolorido e essa situação a gente não sabe até o exame ser feito e o exame só pode ser feito hoje. Com relação ao Lima, eu acho um grande jogador, eu acho que tem um senso de posicionamento muito bom, eu prefiro trocar a falha do Lima pela nossa falha. Nós falhamos, nós acertamos, nós ganhamos, nós perdemos. Então, nós não vamos crucificar um atleta em qualquer situação. Foi um erro nosso, nós erramos, embora não fosse difícil de tirar a bola de fora, lá dentro é outra história. Mas, ele tem muito crédito, o Lima, é um jogador muito profissional, se dedica, bom de grupo, trabalhador. A gente está muito satisfeito com o trabalho que ele vem fazendo. Nós vamos errar, nós vamos acertar, mas a gente não vai se guiar pelas críticas, nós vamos analisar o que a gente vê no dia a dia. Com relação ao Rafael Caldeira, é outro grande profissional, trabalhador, só que o que muita gente não sabe é que ele não joga desde fevereiro de 2013. E, quando você não joga há quase um ano, o seu tempo de bola é outro, a sua movimentação é outra, o tempo de encurtar a marcação fica diferente, e nós estamos numa luta intensa para dar ritmo de jogo para ele, só que eu não tenho como marcar amistosos, eu não posso expor o jogador num campeonato dificílimo, numa posição dificílima, numa situação que o próprio jogador reconhece que ainda precisa de amistosos, que precisa de fazer mais coletivos, então, assim, gosto muito do jogo do Caldeira, eu acho que é um jogador com muito talento, com muito potencial, só que um ano sem jogar é muita coisa, e nós precisamos ter cuidado para não colocar o atleta numa situação difícil, numa situação até de lesão, porque ele vem de duas cirurgias, colocou pino, teve rejeição, voltou, operou de novo para reimplantar, enfim, agora está bem, mas precisa jogar, e nas próximas semanas nós vamos ter uma semana cheia, e aí nós vamos ter como fazer amistosos para jogar pelo menos 90 minutos, para ver quais vão ser as outras dores, porque, sabe uma coisa, às vezes, você sobrecarrega uma região e acaba tendo um jogador em outra, então, nós precisamos ter cuidado, a gente precisa da paciência da torcida para colocar o jogador que está na melhor situação, tanto física, como técnica, tática, envolve muitas situações. O Leandro, eu falei com ele, é um atleta muito importante para o grupo, para a história do clube, para a torcida, para o treinador, mas, eu preciso, primeiro, ter a liberação do departamento médico, ele precisa voltar comigo, e ontem no treino, no treino da tarde, conversei com ele, ele participou do treinamento, o Leandro ainda sente dores, ele ainda tem um incômodo, e eu gostaria muito de contar com ele, mas, a partir do momento que o atleta tem dor, eu preciso pensar com calma qual é a melhor situação, e eu prefiro esperar, ontem ficou pronto, no sábado ficou pronto, ontem, domingo, não conseguimos pegar o resultado, hoje de manhã, a gente já tem o resultado do exame, o que aconteceu, eu já sei o resultado, só que eu não posso me pronunciar, porque eu prefiro que o nosso médico trate disso, porque senão eu passo por cima do departamento médico todo e não é esse o nosso combinado, vou deixar o nosso médico falar, ele vai se explicar com vocês, mas é o combinado com o nosso departamento de assessoria de imprensa, cada departamento fala pela sua área, porque senão daqui a pouquinho fica difícil, mas a gente espera poder contar com o jogador o mais rápido possível, a dor do jogador, ela é uma coisa constante, como falava o Oscar Schmidt, a segunda pele, a dor faz parte do uniforme do atleta, a gente sabe disso, e às vezes a dor do atleta, ela dá para superar, só que nós não temos só mais um jogo pela frente, nós temos o campeonato inteiro, então eu sempre falo para o Leandro, eu não quero que você volte um jogo, machuque e fique cinco fora, temos que ter calma, temos que ir devagarzinho, passo a passo, para poder deixar todo mundo em boas condições. Bom, está aí a participação da entrevista coletiva concedida pelo técnico Wagner Lopes hoje à tarde no Santa Cruz. Um detalhe, como ele falou agora há pouco, em relação ao Leandro, Leandro e Henrique Matos estão fora do jogo de amanhã contra o Oeste, vetados pelo departamento médico, o Leandro, segundo as palavras do médico do clube, Alexandre Veiga, vai continuar esse tratamento dele até o final dessa semana, quando ele deve ser liberado para voltar a treinar com o preparador físico, ou seja, ele vai ter toda essa semana para trabalhar, não vai ser colocado o jogador em uma situação de risco para gravar a lesão amanhã contra o Oeste, portanto, o Henrique Matos se machucou na partida contra o Santos, uma distensão muscular, é o termo utilizado pelos médicos para o departamento médico do Botafogo, portanto, ele também não enfrenta a equipe do Oeste amanhã. A definição da equipe titular, apenas momentos antes da partida, o Wagner Lopes tem algumas dúvidas, principalmente em relação ao setor ali ocupado pelo Henrique Matos, definição apenas amanhã, momentos antes da partida nos vestiários no estádio Santa Cruz. Para você saber como você, Rafa, antes aqui, recados aqui, o pessoal mandando suas mensagens aqui pelo nosso Facebook na fanpage oficial, é com o Vinícius Ribeiro, mandar um abraço para ele, para o sobrinho dele, o Vitor Gabriel e também o Vanildo, que estão sempre ligados aqui na TV Botafogo, um abraço a todos, estão sempre apoiando, assistindo a TV Botafogo e apoiando a equipe nos jogos no estádio Santa Cruz. Pergunta a você, né, Rafa, com esses desfalques, com essas ausências, mesmo assim o Botafogo tem reposição, tem peças à altura para buscar essa vitória importante, né? Não, é isso aí, né, o elenco foi montado pensando nessas situações, né? Até foi falado algumas vezes que era um elenco numeroso, né, mas é um campeonato de tiro curto, muitos jogos, um em cima do outro, então, nessa hora o elenco faz a diferença. Bom, uma última questão para a gente encerrar, né, estamos já chegando à reta final do programa, o prazo de inscrições está chegando ao seu final, inscrições para os atletas participarem do Paulistão, a diretoria do Botafogo pensa em contratar mais alguém ou está feliz com esse elenco, não vê necessidade de buscar pelo menos mais uma peça? Não, por enquanto o grupo está fechado, né, não tem nenhuma necessidade, pelo menos até esse momento, né, então, o grupo é esse, vai até o fim do campeonato, não sei que aconteça uma eventualidade... Contusão mais grave. é mais grave que perca o campeonato todo, mas por enquanto está fechado. Bom, Rafael Magno Teles esteve conosco hoje, diretor de futebol do Botafogo, Rafael, obrigado pela sua presença e boa sorte a nós todos amanhã contra o Oeste. Eu que agradeço e segunda que vem a gente esteja com mais seis pontos na classificação, né? E muitos gols para mostrar aqui na TV Botafogo. Com certeza, um abraço. Aí, obrigado por tanto ao Rafael Magno Teles, estamos chegando ao final do nosso programa e vou mandar um grande brejo para minha esposa, a Roberta, completando hoje 30 anos de idade, muito bem, parabéns à minha mulher. Estamos agora saindo para comemorar essa data tão especial. Um beijão para a Roberta, um abraço a todos, obrigado pelo carinho da sua audiência, voltamos na próxima segunda a partir das oito da noite pelo Canal 26. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?